Vamos lá. Seja bem sincero. O que que diferencia? Escreve nos comentários aqui o que que diferencia. Vamos colocar, vamos pensar na vida profissional. O que que diferencia um profissional fora da curva? Porque você sabe, cara, esse cara gera resultado. E de um profissional medíocre ou um profissional ruim e que não gera resultado. O que que o profissional fora da curva tem? Escreve aqui qualidades ou características que esse profissional que gera resultado, que bate meta, que cresce na empresa, que tá sempre se desenvolvendo, sempre crescendo, sempre com bons resultados. O que que esse profissional é como ser humano? Quais qualidades ele tem? A Arlete colocou uma coisa aqui que é assustadora. O profissional que é acima da média, olha pra você ver, a Nira colocou, ele confia nele, tem confiança. Aqui colocou, tem resiliência. Tem empatia, o André Luiz colocou. Aqui a Maristela colocou comprometimento. Aqui a Eliane colocou conhecimento. Tá vendo? Tudo isso aqui. Mas, ó, o que mais? Especialização em sua área não é tanto. De verdade. Vocês acreditam que não é tanto? É também, mas não é tanto. Eu vou te falar, se você pegar dois profissionais dentro de uma empresa, às vezes tem um cara mais especializado, que ganha muito menos. Ganha muito menos. Quem conheceu alguém aqui que tem mestrado, doutorado, talvez, formação acadêmica que seja, e parece que tá travado. Alguém já conheceu alguém assim? Cara, o cara tem as formações, ele tem as especializações e se sente travado. Escreveu ou já conheci alguém assim? Se você já conheceu alguém que talvez fez faculdade, fez pós-graduação, às vezes fez mestrado e ainda fica travado, escreve, conheci alguém assim. Ó, eu conheço vários. Tá vendo? Olha isso. Essa pessoa pra crescer, olha ali, ó, tem amor ao próximo. Também acho que tem amor ao próximo. Desenvolvimento e evolução. Responsabilidade e amor na profissão. Corajoso. E por que que eu falei até que o da Arlete era perigoso que ela respondeu? Ela falou assim, cara, o cara que tá crescendo profissionalmente, ele é arrogante. Arlete, se você tá respondendo isso daqui, eu quero te dizer uma coisa, você tá com um monte de crença que tá rebentando com a sua vida. Por que que eu tô falando isso? Eu tô falando isso assim, com amor, pra te ajudar. Porque se você acha que se a pessoa tá crescendo profissionalmente, ela é arrogante, arrogante, você nunca na sua vida vai crescer profissionalmente quando você não mudar essa crença. Se eu achar que pra crescer profissionalmente eu tenho que ser arrogante, eu vou pensar é melhor eu continuar com resultados medíocres, porque eu não quero ser arrogante. No momento que você começa a admirar, a admirar a pessoa que tá crescendo profissionalmente e entender que ela tem um monte de coisas, que ela pensa, acredita e faz que dá mérito pra ela, isso cria a possibilidade de você também fazer. Aqui, ó, vou atender uma cliente que já me trouxe e tem um ódio mortal da mãe desde criança. Ó, força aí, José. E aqui, ó, o que que profissional tem? Esse profissional acima da média? Corajoso, determinação. Também acho. Humildade. Então percebe, esse profissional que é fora da curva, que cresce, olha isso, humildade, determinação, confia em si mesmo. Cara, isso daí, ele não aprende em curso técnico. A competência técnica, ela é cada vez mais commodity, cada vez mais. A competência emocional, a habilidade de gestão emocional, a habilidade de se conhecer, isso é um dos maiores diferenciais que qualquer profissional tem. É isso que faz uma pessoa amarelar em determinado momento e outra pessoa bater recorde. É isso que faz uma pessoa falar, cara, eu quero isso, e ter consistência pra fazer, e outra pessoa chegar, ai, as coisas são mais difíceis pra mim, o mundo é injusto comigo. Eu quero que vocês percebam isso. Percebe que, quando você conversa com alguém que reclama da vida do mundo, ela acha que o mundo é injusto com ela, mas ela não percebe que é ela que faz as coisas darem errado pra ela. Se você conversar com alguém que, nossa, eu, tá difícil pra mim porque, ah, meu patrão foi injusto comigo, meu, sei lá, o governo foi injusto comigo, ou minha mãe, ou meu filho, ou quem for, essa pessoa não sabe, mas ela tá destruindo a vida dela. Tem uma frase do Freud que é muito poderosa, que é o seguinte, quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Vou repetir, quando o Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. O que que isso significa na prática? Quando alguém chega pra você falando que tu tá dando errado pra ele, por causa do fulano, ou do ciclano, ou do beltrano, ou do não sei o que, ele tá falando dele. E do quanto ele é bagunçado com as coisas dele, com a vida dele, e assim por diante. Quando ele fala, cara, tá dando errado aí, eu fiz errado, isso aí já é um passo enorme na evolução, no estágio de consciência, porque aí você tá passando por processo de transformação. Todo processo de transformação, ele passa por quatro degraus. Quais degraus são esses, Romain? Primeiro é a tomada de consciência. O cara que acha que é o mundo, o outro lá fora, esse cara se arrebenta com a vida dele, ele destrói a vida dele, e ele não sabe que ele tá fazendo isso. No momento que ele toma consciência e começa a entender que ele é o responsável pelo resultado que ele tem, Romain, mas você não sabe o quanto a vida foi injusta com ele. Não tô dizendo que a vida é justa, eu tô dizendo que sim, é mérito dele o resultado que ele tem. Olha, você é pago e tem os resultados exatamente congruentes com aquilo que você tem capacidade, não só capacidade e habilidade comportamental pra fazer. Romain, mas o ambiente que eu tô de trabalho não me dá oportunidade pra crescer. Então, por isso que você tá aí, porque se você tivesse mais capacidade, você já teria mudado de ambiente. Ou você não só teria, ou você teria criado oportunidade. Olha que incrível isso. Dentro de uma organização. Ah, eu quero poder ganhar 5, 10 mil reais dentro dessa organização. Então faz a empresa gerar mais lucro, que aí a empresa vai ficar feliz de pagar mais. Eu tô dando exemplo dentro de negócio, mas isso é pra vida, é pra qualquer coisa. Eu quero ter um relacionamento maravilhoso. Se você não é uma pessoa de valor, ninguém vai querer se relacionar com você. Se você não é uma pessoa de valor, cara, desculpa. Eu tô dando exemplo, mas isso vale pra qualquer coisa, pra qualquer área da vida. Eu quero ter saúde. Enquanto eu ficar dando desculpa que eu não tenho tempo pra fazer atividade física, minha saúde vai continuar, entendeu? Sendo sedentário. Agora, no momento que eu começo a fazer atividade física, as coisas começam a mudar. Então eu tenho que primeiro ser a pessoa. A partir do momento que eu sou, eu começo a fazer as ações e aí ter os resultados. E o processo terapêutico trabalha muito nesse ser. Ele trabalha muito em você entender quem é você. E aí eu quero trazer reflexões aqui pra você. Reflexões poderosas. Vamos lá. Se você parar pra pensar qual que é o sentido da vida, qual que é o propósito que todos nós temos nessa vida. Cada um pode pensar coisas diferentes. Mas sabe o que é um ponto que todos podem ter em comum? Ao invés de pensar qual o sentido da minha vida, qual que é o meu propósito de vida, eu posso começar a pensar em quem eu sou. Porque aí eu me conecto com o meu propósito. Eu não preciso encontrar a resposta de qual é o meu propósito diretamente. Eu preciso encontrar a resposta cada vez mais de quem é o Romani. Porque à medida que eu conheço o Romani, eu entendo quem eu sou, o propósito fica claro na minha frente. Porque eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Eu sei o que eu vou dizer não e eu sei o que eu vou dizer sim. Eu sei as oportunidades que eu vou buscar construir e eu sei as coisas que não vão fazer parte da minha história, porque eu sei quem eu sou. E se você não sabe quem você é, você vai acabar vivendo a vida de quem sabe. Olha o quanto isso é profundo. Então olha o quanto é importante passar por processos terapêuticos para se conhecer, para se potencializar e para poder se tornar um ser humano melhor. Não somente quando você está doente ou passando por um problema emocional. E quando está passando por um problema emocional também é essencial. E aí, inclusive, quem quiser passar por terapia, por alguém que trabalha com o meu método de terapia, quiser depois fazer terapia com membros da plataforma do Instituto Romani, eu posso indicar excelentes terapeutas para vocês. E para você que quiser, é só você me mandar um direct aqui no meu Instagram, que eu deixei aqui na tela, arroba Romani Souza. Fala Romani, me indica um terapeuta que eu possa indicar a terapia para você, num preço justo, e para que você possa ser atendido e passar por um processo de autoconhecimento, transformação pessoal, resolver conflitos. Você busca terapia para se tornar um ser humano melhor. Isso te... Ó, você não tem noção. Não tem nada na vida que vai fazer você ganhar mais dinheiro, ou ter um melhor relacionamento, ou cuidar melhor dos seus filhos, do que se conhecer mais. E se conhecer mais, é uma coisa que é muito feita dentro do processo terapêutico. E aí tem uma coisa que eu quero trazer de recomendação. Quanto... Vou colocar, você está bem emocionalmente? Faz terapia uma vez no mês. Se você não está bem emocionalmente, faz que seja uma vez por semana. Entende? E aí você pode ajustar. Você não precisa também fazer terapia todo dia. E aí buscar esse processo de se conhecer. Entende? É isso mesmo que eu estou querendo dizer para mim? É esse caminho mesmo que eu quero ir? E trazer essas boas reflexões. Eu recomendo muito. Faça terapia. E se você é terapeuta, faça terapia. Gente, se você trabalha como terapeuta e nunca fez terapia, desculpa, você não acredita no que você oferece. Em algum momento é importante você passar por processo terapêutico também. E aí eu quero trazer uma estrutura para você entender. Imagina, eu acabei de pagar para um terapeuta. Conversa com ele. Se não tiver bom a sessão, dá o feedback. Fala, cara, eu achei que eu queria uma coisa mais... Porque ele mesmo pode te indicar um outro terapeuta que vai ter uma abordagem. Exemplo. Vamos supor. Você foi na terapia. Aí vamos supor que você pegou um psicanalista que ele ficava mais calado, te ouvindo e você trazendo questões. E ele trazendo reflexões junto com você. E aí você chegou ali na terapia com um psicanalista e falou, cara, não gostei. Falei, cara, você pode me indicar alguém que trabalha com terapia cognitivo-comportamental ou com análise do comportamento? Talvez você vai gostar mais. Ou com hipnoterapia. Ou você pode, inclusive, pegar... Vamos supor que você foi num terapeuta que trabalha com análise do comportamento e ele falou muita coisa na sessão, fez muita intervenção. Você falou, cara, eu estava precisando mais reorganizar minhas ideias. Eu não estou precisando tanto de... Vou colocar a psicoeducação do terapeuta. Eu estou querendo mais organizar minhas ideias. Estou querendo trazer coisas, eu mesmo refletir. Você pode me indicar um psicanalista? Ou você pode me indicar alguém que trabalha com uma abordagem, talvez com hipnoterapia ou gestalt terapia, assim por diante? Isso potencializa os seus resultados. E entenda que são profissionais do outro lado. Às vezes você vai num psicanalista que você não se identifica e outro você poderia se identificar. A mesma coisa em relação a qualquer tipo de profissional. Às vezes você vai num hipnoterapeuta que você não se identifica e outro você pode se identificar. Então, é importante entender que é um ser humano do outro lado. Não é porque a terapia não funciona, a psicologia não funciona. É a mesma coisa de pensar assim. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou contratar um social media. Aí o social media não funcionou na minha empresa, aí eu penso que o social media não funciona. Ou eu vou contratar uma pessoa para trabalhar no suporte. Aí o suporte não funcionou, como eu gostaria. E aí, de repente, eu vou pensar que o suporte não funciona. Não, é imaturidade. A mesma coisa de qualquer opção. Então, é importante ter essa clareza. E aí, eu quero até destrinchar um pouco mais. Você fez a sessão de anamnese. O terapeuta já entendeu os seus objetivos, os seus desafios, entendeu um pouco mais a sua história, entendeu um pouco mais o seu relacionamento com seus pais, com você mesmo. E aí, você começa a se conhecer. Aí, de repente, aquele objetivo começa a ser questionado. Peraí, tem mais alguma coisa que você gostaria de ter falado que você não falou? E vamos conversar sobre momentos da sua vida. Vamos conversar sobre o que você gostaria para a sua vida. E, de repente, você começa a pensar coisas que você nunca tinha parado para pensar fora dali. Isso cria possibilidades e transforma a sua vida de uma forma que é difícil tangibilizar sem ter feito aquele processo. De repente, a pessoa é promovida no trabalho e ela nem percebe o quanto aquilo teve a ver com a terapia. De repente, aquela pessoa faz um negócio que aquele negócio não ia existir se ela não tivesse feito terapia. De repente, ela transforma o relacionamento dela e talvez ela não perceba o quanto aquilo teve a ver com a terapia. É importante trazer esses pontos. E aí, Românio, o que acontece nas sessões seguintes? E aí, cada abordagem pode ter coisas diferentes do que acontece nas sessões seguintes. Mas, no geral, você percebe que o terapeuta vai trabalhar com esses três pontos que eu gosto de trazer aqui. Ele trabalha com mente emocional, mente racional e mente biológica. O que é isso? Mente emocional são as emoções, os sentimentos, como você se sente, como você lida com as coisas que acontecem na sua vida. E aí, a mente racional é a lógica, a razão, planejamento, plano de ação, organizar as tarefas, o que precisa ser feito. E a mente biológica é entender um pouco mais como está a sua alimentação, como está o seu sono. Vamos trabalhar em relação a isso também. Se precisar indicar acompanhamento multidisciplinar com o nutricionista. E aí, se trabalhando mente emocional, mente racional, mente biológica, você potencializa muito o resultado de qualquer pessoa. E através de dois princípios, ressignificação e clareza. Ressignificação é dar novo significado a algo que aconteceu na minha história, que vem acontecendo. Enquanto que clareza é entender os próximos passos. É olhar e falar, cara, agora eu sei o que eu tenho que fazer. E antes eu estava perdido. E vamos pensar nesses passos aqui, vamos trilhar eles. E aí eu quero até trazer uma reflexão. Outra coisa. Vamos lá. Reflexões. Dentro da terapia, até o que eu considero que é importante o terapeuta fazer também. Ele perguntar para o cliente. E aí? Me dá uma nota aqui. De 0 a 10. Como foi essa nossa sessão hoje? Tem alguma coisa que você não falou, que você gostaria de ter falado? Trazer essas perguntas como essa. Porque isso vai trazendo feedback para o processo. Para saber se a pessoa está gostando. Entender como foi o processo. Inclusive, a aula de segunda-feira foi maravilhosa. Rosinei, estamos juntos. Estamos juntos. Gente, se inscrevam. Vale muito a pena. Estamos juntos, Lúcia. Escreve aí. O que já aconteceu com você, com a sua vida? Para o pessoal poder entender um pouquinho mais os benefícios que isso traz. Isso vai impactar na sua vida como um todo. Dentro da terapia, vai se trabalhar olhando para diferentes áreas da vida. Desde o seu relacionamento. Desde a sua vida profissional. Desde a sua vida pessoal. Desde as suas emoções. Desde olhar para o seu lazer. Se você está só trabalhando, não faz mais nada. Importante o hobby, diversão. Qualidade dos relacionamentos, não só amorosos, mas também com amigos. Sociais. Relacionamento com filhos. Olha o quanto isso é importante. Dentro da terapia, a gente trabalha isso tudo. De forma a olhar para o ser humano. Trazer ressignificação e trazer clareza. Gostei desse comentário aqui. É verdade. Sou responsável pelo meu resultado. Seja ele qual for. Eliana, o simples fato de você dizer isso e compreender isso, te ajuda a poder mudar a situação. Eu não estou dizendo que a situação precisa estar boa agora, mas quer dizer que você pode fazer alguma coisa para fazer essa situação ficar boa. Eliana, e se estiver boa, mérito seu. Eu quero te parabenizar por ter escrito isso daqui. Isso daqui significa maturidade. Parabéns para você. Se mais pessoas entenderem isso, o mundo muda para melhor. Porque no momento que eu digo, não, o meu resultado não é por causa de mim, é por causa que eu fui injustiçado de tal forma. Eu não estou dizendo que você não foi injustiçado. Talvez isso até tenha acontecido. Mas aí eu estou dizendo que eu não tenho como mudar a situação, porque algo me aconteceu e o problema não é mais meu. Não. Quando eu falo, cara, o problema é meu, sim. Deixa eu trazer a responsabilidade para mim. Eu tenho condição de transformar a situação, mesmo que a vida não for justa. Tanto que tem gente que nasce na favela e consegue crescer na vida. E tem gente que vai falar que não dá porque ele nasceu na favela. Aqui, ó. Vamos lá. Fiz e faço terapia. Fou um divisor de águas para todas as áreas da minha vida. Muito bom aqui, ó. Eu entrei para a plataforma para ajudar a minha filha, que sofria de seis anos com síndrome do pânico. Não saía de casa. Hoje, depois da hipnose, ela mora sozinha em outra cidade. Olha isso que legal, Rosimeire falando. Transformacional para Rosimeire. Transformacional. Essa é uma forma de honrar os parceiros de missão. Isso aqui é maravilhoso. E olha, o processo, a plataforma do Instituto Romano, inclusive, é quase que um processo terapêutico interativo, de forma online. Onde eu vou fazendo terapia com você de forma online e a Rosimeire sabe disso. E outra, ela ajudou a filha dela. Olha que lindo isso. Aqui, ó. Eu tenho muitos agradecimentos valiosos. Coisa boa. Com a ajuda do movimento transformacional, ressignifiquei crenças de vitimismo e incapacidade. Passei a me conhecer muito mais. Parabéns, André. Tamo junto. Parceiro de missão. Clareza. Aqui, ó. Melhorei. Aqui, ó. Eu passei por processo terapêutico e me fez ver quantas qualidades eu tinha e tenho. Parabéns, Liliana. Fico muito feliz. Hoje eu trabalho como terapeuta para ajudar pessoas como minha filha. E fiz na própria plataforma como terapeuta infantil. Também mudou não só a vida da minha família, mas a minha também. Parabéns, Suzy Meire. Muito bom. Acho maravilhoso fazer terapia. Que bom, Angela. Que bom. Autoconhecimento transforma. Nossa, eu tratei minha criança e cresci. Posso dizer que hoje sou outra mulher. Jocene, muito bom ouvir isso de você também. Fico muito feliz. Meu primeiro processo com terapia foi com membros do Instituto România. Descobri meu caminho a seguir rumo de sucesso. Sandra, fico muito feliz de ouvir isso daqui. Parabéns. Ó, pessoal. Eu quero trazer esse conceito. E vamos lá. Você vai na terapia. A pessoa fez a anamnese. Agora, ela já entendeu os desafios. O que você vai fazer? Você não tem que preparar nada, assim, exatamente. Cara, o que eu tenho que decorar para ir fazer terapia? Nada. Você tem que ser você. Você tem que chegar lá. E quanto mais espontâneo você for. E trazer o que está no seu coração. Ah, cara. Eu estou com desafio nisso daqui ou naquilo ali. Traz para a terapia. Ou aconteceu isso daqui no meu trabalho. Aconteceu. É o melhor lugar. E aí eu vou te falar qual que é o melhor jeito de você aproveitar a terapia. Para você, assim, ter resultado uau. Querem saber? Vou contar o segredo. Segredo que eu estou contando para todo mundo. Mas todo mundo que acompanha aqui, né? Mas é uma coisa que faz toda a diferença. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável você for, mais você aprende, cresce e transforma. Se você entrar no papel de eu sou bonzão e não tem problema e nada de ruim me acontece. Uf, você tem uma casca. Fica difícil. Você está usando uma proteção ali. Aí como é que faz? Vamos lá. Se tem alguém que talvez ele está com problema, qualquer que seja a questão, problema na vida, sei lá, na vida profissional dele, na vida pessoal, mas ele finge que não tem problema na terapia, porque beleza. Às vezes você está em outro ambiente, cara, às vezes beleza, você está conseguindo nesse outro ambiente, você não precisa falar de todos os seus problemas para todo mundo. Isso faz sentido. Ah, eu estou com um problema ali com meu filho. Você não precisa chegar contando isso para todo mundo. Mas na terapia é o lugar de você ser vulnerável. É o lugar de você colocar para fora e falar, caramba, isso daqui e tal, e trazer o máximo de vulnerabilidade possível, porque aí você tem como ressignificar e transformar aquilo. Se eu não tomo consciência, lembra, tomada de consciência o primeiro processo para que a transformação aconteça. Qual que é o segundo processo, Romani? Ó, vamos lá, anota esses quatro pontos aí para toda a transformação. Você tomar consciência e aí ser vulnerável é essencial para isso. E para que a vulnerabilidade aconteça por parte do terapeuta, o terapeuta tem que saber gerar conexão com o cliente. E aí você também tem que se sentir conectado com o terapeuta para ter mais possibilidade até de você ser mais vulnerável. E aí, bons terapeutas são bons em gerar conexão com o cliente, de ter empatia, de ter uma boa escutativa, de usar o que o cliente está trazendo a favor dele no processo. Aí, vamos lá, começa. Primeiro passo, tomada de consciência. Aquilo que eu nem estava percebendo, agora eu tenho consciência. Isso é transformador.